GPEX STUDIO Quero tanto realizar todos meus sonhos A que dia quando amanhece me pergunto eu Nada sobressai-me nessa vida Não tenho casa a caro nem comida Juro, não tenho nada nessa vida Nem sei quando pra sair desta vida Saindo cedo pra banda, não sei que hora volto E pra aumentar o estresse a dama manda Please come, a mãe manda Viva a vida, grita bye bye Quero doces Ixi, não sei o que é ser feliz A depressão e a dor tomou conta de mim Eu não vou parar de lutar Eu não vou parar de sonhar Eu nunca vou parar Eu nunca vou parar Eu não vou parar de lutar Creio, darei a volta por cima Terrei tudo que eu quero, juro me tá nidiva Mesmo sem querer, mina muda nidua Existe Deus do impossível, me tá punindo a ilha Por detrás de um sacrifício, vem uma grande vitória Sinceramente, não é mentira, escreva isso agora Foi um longo sofrimento, com tanta dor Eu não desisto, nunca paro, sou um lutador Saindo cedo pra plantar, não sei que hora volto E pra aumentar o estresse, a dama manda Please come, a mãe manda, pipa, filha, grita Bye, bye Quero doces Ixi, não sei o que é ser feliz A depressão e a dor tomou conta de mim Eu não vou parar de lutar Eu não vou parar de sonhar Eu nunca vou parar Eu não vou parar de sonhar Eu nunca vou parar Eu não vou parar de lutar Eu não vou parar de sonhar Eu nunca vou parar Eu não vou parar de sonhar Eu nunca vou parar Eu não vou parar de sonhar Eu nunca vou parar Eu não vou parar de lutar Eu nunca vou parar Eu nunca vou parar Eu nunca vou parar de sonhar Obrigado.